Cada deputado está recebendo das mãos do governo Lula 52 milhões de reais por ano, meu caro Josias. Não haverá mais como renovar o Congresso brasileiro e nós temos um Congresso, salvo exceções, é caracterizadamente um Congresso de maioria fisiológica, corrupta e ultra-reacionária. E o Lula e o IPT estão financiando o congelamento dessa superestrutura representativa. Por quê? Porque o modelo de manejo da contradição profunda que não é fácil, mas podemos discutir sobre isso, da contradição do presidencialismo brasileiro, dessa parlamentarização irresponsável do presidencialismo brasileiro, é o suborno, é a emenda de relator, é a emenda de comissão, é a emenda PIX, a gente vai dando esses nomes de fantasia bonitinhos para disfarçar o peculato, a pulverização de recursos. Sabe quanto é que o Lula está entregando para essa trama? 53 bilhões de reais esse ano. Pois é, Ciro. O Bolsonaro te entrega 30 bilhões e nós desculhambamos.